Ai 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 Smoking fucking bars Rap? Bars? Smoking bars Smoking bars On the phone I fall On the smoking fucking bars On the fuga de batalhas On the phone I fall On the phone On the phone Smoking bars Família agora vamos girar a moeda Bora Bora Do meu lado direito LC Évora Do meu lado É isso mesmo Do meu lado esquerdo Eddie Ventura Amadora Bora Bora Vamos girar a moeda Eddie vai cheir a cara Tranquilo Vai cheir a coroa Vai Calhou cara Quem começa? É difícil Praticas a mano das batalhas Aponta bem as tuas antenas Aqui para esse monumentio Peraí já estás a começar? Tem que pôr o microfone Não tem que pôr o microfone Não tem que pôr Peraí Mas que das malas É impossível Primeiro round Do meu lado Eman so Você está Fechado Edi, estás à vontade. Cosme. Praticas a mão das batalhas? Aponta bem as tuas antenas aqui para esse monumento e ouve. Eu sei que estás à espera da volta dos ex-combatentes como são, mas esses estão com o cozinho sentado no sofá, espero com movimento e novo. Deves o meu... Deves o meu top 5, mostraram hate, mas trocaram a opinião quando viram que o vosso número 1 mostrou reconhecimento e love. Então se foda o top 5, hoje trouxe o meu top 100. Eu explico. LC mais 99. E alguns nesse top 100 estão o menino player da King. Aquele que só comenta e inventa é um man piroso. Dias cinzentos todos temos, mas ele quando descobriu porque que o seu dia é cinzenta, um man piroso. O seu dia é cinzenta, um man piroso. Dedicou-se aos sons de amor, chamou-o para o bife, respondia com o som de amor da terra do ski. Já perceberam porque que o man esquivou-se? Dizem que ele tem a pen do Eminem. Então se eu tirar o M do Eminem, ele sai do top 100. Porque o Eminem sem M é só o Inem. E o Inem é o 112. Aplausos 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 uma versão parecida. Mas a nossa maior diferença nem sequer está no rap. Está na ambição da vida. Os dois somos fetos, mas só um pode dizer que tem mais olho ou nesse caso para fazer a rima dupla mais visão que barriga. Ela se calma. Não fadiga. Mas se a jumento já agitou-se, sentimento agridoce de levar bofas na cara de uma mão amiga. De onde é que veio tanta rima? Muita meditação, maniga. Dizem que estou a ficar maluco desde que desapareceu a minha. Meditação. Não é mentira. Nunca precisei de medicação, maniga. Já em pequeno, quando aleijava, a pomada que eu passava era a língua do meu cão na ferida. Rima futurista. Mas aqui o futuro morto já traz a versão falecida. Mas também quando é rima nova que estão à espera com o LCD, com essa cabeça que faz lembrar para trás de uma televisão antiga. LCD, LCD televisão. Disseram que até sou bom, mas com o lado dos melhores, sou o L mais fraco, ainda cedo quando era kid. Meu grande sonho era ser como o Samuel C. Mais tarde. Não estou no vosso top 5, mas todo top 5 sabe quem é o mais craque e como está aqui o mais burrinho. Bora fazer uma conta simples. O meu top 5 sou o L mais fraco. Sou o L mais fraco. Vai chorar, vai chorar. Ah? Foda-se. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Uma... Foda-se, caralho. Estes tu mais fraco. Estes tu mais fraco. Uma top 5 sou... Foda-se, como é que eu acho que dá essa merda, pá? Estes tu mais fraco. Estes tu barulho, meu. Dá mais uma. E uma top 5? Foda-se, man. Bora, barulho, barulho. Não, não, não. Estou bem a falar sério. Esqueci-me da dica. Estou me ouvindo o Alentejo. Foda-se, man. Está no LCD. 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 Não, não, não. Sou eu o mais... Sou eu o mais... Foda-se. São o LC mais tarde. Não estou no vosso top 5. Mas estou no vosso top 5. Sabe quem é o mais fraco? E como daqui é o mais burrinho, bora fazer uma conta simples. O meu top 5 sou eu o mais fraco. Foda-se. Foda-se, caralho. LC, sabes porquê que eu sou o homem da cana? Porque eu trago sempre linhas a mais. Tu não passas de um peixe. Porquê? Não tens espinha para mais. Só tens a cabeça. E ela é big. Tipo um Nissan Qashqai. Adivinha, adivinha. Se ela é essa minha linha, o que é que significa? LC. Linha de Qashqai. Mas ele vem do Alentejo. E na terra das andotas, tu és só mandota. Como é que dizes que és o melhor MC da tua zona? Estás atrás do I... E atrás do J. E atrás do J. Na terra das andotas, tu és só mandota. Como é que dizes que és o melhor MC da tua zona? Estás atrás do I que está atrás do J. Sabe porquê que viram as costas, tipo o símbolo da Kappa? Toda a gente sabe que o Kappa vem depois do J, que está na moda. Dá para homem. Mas ele cortou na barba. Já não posso comparar o LCL. Kappa J. Madafocca do nigga Ventura. Que rima com vida bem dura. Que rima com quando o rima, a rima vem pura. É diferente, eu sei. Vocês são todos iguais. Igual a Clóndia. Eu sou Indiana Jones. Essa é minha aventura. Minha rima ilustre, a chama autêntica. Não me ganhas nem com a indústria farmacêutica. Admitir que a sida tem cura. Batalhar é fixe. Olhem para mim falar sobre merdas que a mídia censura. Olhem para mim atrás de uma derrota legítima. Mas é mais fácil encontrar uma nova rota marítima para a Índia que nem Tuga. E por falar em Índia, olhem para esse careca. Mas eu já não tenho a barriga que nem um Buda. Pesado. Olhem para esse careca que já não tenho a barriga que nem um Buda. Pesado. Eu não posso pôr o cara ao colo nem que ele fosse meu filho. Ou seja, nem que ele tivesse uma carapinha linda que nem Guga. Por falar em Guga... Não está. Não está. Não está. Mas por falar em Guga, sabem que o astro está aqui. Puto Guga, o dia que eu trago o pé, eu deixo a camisola para ti. És o Ansu Fati. Por falar em Guga, batalhaste duas vezes com o meu puto. Já sabes do que eu vou falar. Por isso é que fizeste a careta. Na primeira bela levaste o caderno. Na segunda trouxeste a caneta. Até recebeste provos por comparar racismo com bullying na escola por seres gordo. Meus amigos negros, que abuso, reparem bem. Ele comparou racismo com bullying na escola por seres gordo. Meus amigos negros, não levem a mal. Aqui o bebê boost não bate bem. Mas espera, é racismo com bullying na... Ainda nem acabei a punchline, já lhe pus com cara de estranho. Meus irmãos negros, one more time. Que abuso, reparem bem. Ele quis comparar escravatura com caldoces na casa de banho e racismo. Eu também, eu próprio, e dei-te próprios por esse round. Eu dei-te próprios por esse round. Mas queres perceber bem o que eu fiz? Enganei-te. Porque essa vida é uma incógnita. Então nunca deves revelar o verdadeiro valor do teu X. E agora, para todos aqueles como o Wilson Dick, até acho que o L.C. respondeu, fiz. Não esqueçam, são gordos porque não fecharam a boca. Eu sou preto porque Deus quis. E para piorar, ele disse, se podem gozar com a minha gordura, também posso gozar com a vossa pele escura, porque são ambos defeitos físicos. L.C., gordura e pele escura são defeitos físicos. Meus irmãos negros, não liguem. Ele quando disse isso estava sobre efeito químicos. Meus irmãos negros, não esqueçam que a liberdade de expressão faz parte dos direitos cívicos. A dica de todos diferentes, todos iguais, não passam de conceitos bíblicos. A gente só olha para nós. Preocupamos com os outros feitos cínicos. É por isso que eu digo que essa vida é uma palhaçada. Prefiro a minha projeção astral à noite quando eu vou batalhar por meio de espíritos. Muita caneta. Sempre fui bom. A professora é escrita lá naquele cubico, nem papel havia. Hoje tem das melhores canetas da Tuga. Já tu ou não passa de um simples bico da papelaria. Caneta no pescoço. Prá! É hoje que a porca sangra, tipo, espeto nas guelas. Cidade de Deus. No pezinho ou na mão? No pé. L.C. samba, tipo, veio de favelas. É hoje que eles saem daqui, saem de mazelas. E se ele matar, eu vir um anjo da guarda. Além da alma, tipo, beto pachelas. Eu rimo pra caralho. Sabe daqui de preto das Beryl. Se tu és um zero. Tu és um zero, L.C. Um zero, L.C. Terceiro round. Está só. Primeiro round. L.C. Vem lá, se lembram disto. I know something about you. Mas, nah. Eu explico no terceiro round. Por isso, fuck that. É que eu disse que o teu hotel é móvel, que eu não ias encontrar nenhum flap. E agora, para quem já me conhece, acompanhem-me. Finalmente, um adversário. E este aqui, já não é nenhum miúdo. Então, hoje eu vou... Foda-se. Finalmente, um adversário. E este aqui, está certo que já não é nenhum miúdo. Mas hoje, vou-te matar o sonho. Vais ver sangue na tua cama. Típica tua dama. Está com o miúdo. Mas calma. Para quem conhece o Edi. Eles dizem, Edi, vai a vacalha. Faz o mesmo que fazes com a navalha. Trabalha. Mas calma. Eu sei que isso é um slogan só para a net. Barbeiro, cozinheiro. Hoje vim te tapetar as pernas com a minha faca de chefe. Todos sabem que tiveste cana. E se eu falar em pichas, diz-me lá o que é que o teu cutel brinca com a navalha está à vontade e hoje vim te partir os ossos, tipo, trago da cozinha o meu cutel. Percebeste? Cutel, cutel. É que tu andas com muita mania. Então hoje eu vim-te mostrar a diferença entre hip-hop e hipocrisia. Tu disseste que estou top 5, eras tu o mais 4. Foda-se, primo. Como é que estou top 5? És tu o mais 4. Quando não rimas um quarto. O que eu rimo? Rewind. Tua top 5 és tu o mais 4. Engraçado. Janeiro do ano que vem, mês 1, a tua filha faz 4. Seste no grupo que aqui era a tag team. Tipo que aqui eram os 4 e eu farto de ir contra mim. Podias ser tu o mais 4 que eu plantava para vocês e ficaras tu o El mais fraco. Já eu sou o El mais forte, barbeiro, mas hoje eu vim-te aplicar um corte. Queres falar de sons? Então hoje vamos ver quem tem mais short. Oh people. É que eu... Já eu sou o El mais forte, barbeiro, mas hoje eu vim-te aplicar um corte. Queres falar de sons? Então hoje vamos ver quem tem mais short. É que eu vejo-te a fazer comparações ridículas. Compraste a cabeça do Wilson com a caixa do Epi-Milson. Ias fazê-lo desaparecer? Tipo Copper-Philson. Com essas barras, fizeram batalhar em ligas organizadas pelo Cota-Philson. Mas calma, Wilson. Lembras-te dele dizer que tentei transformar no número Milson? Lembras-te dele dizer que tentei transformar no número Milson? Estás a ver esses Milson? Foi mais ou menos o que ele teve que pagar para ter uma quadra no som dele por parte do G-son. Jesus! Jesus! Eu não quero atrapalhar o business, mas assim, és peanuts, pagas o fit? Chill, bro, não há drama. Mas eu prefiro subir cá com o meu trabalho do Plin na Suíça para ter Kumbupa na Tuga, poder vir comprar a fama. E é que com o Eddie fica trigger. Mas como a Guita não compra tudo e tu crias mais Cloutons do Wilson na knockout, eu só te ouvi dizer que andaste a desafiar o Nine Miller. Mas calma, bitch, não fico já chateada. É que eu ouvi dizer numa batalha passada que o Hélio só está vivo porque essa gun estava marada. Então se o Miller te rejeitou, tu deves-te agradecer mais nada. É que hoje em dia só respiras porque essa Nine para ti também estava em... Encravada. Encravada. Mas se calhar até vencias. Já que dizes ser o top dos tops, para mim não. És só mais o top dos flops. Queres para Pissoline? Mas toda a gente sabe que eu é que sou o top dos copos. Então ameaça mais uma vez que eu na bag para ti trago os porcos dos copos. Mas o Eddie não curte o assunto da cana. Mas boy acredita que para aqui eu vou trazê-lo. É que nós todos curtimos pulseiras no pulso. Já o Eddie... Mas eles dizem que somos parecidos. Ambos fazemos rap e temos pulseiras da polis. Mas bro, dá já o baza, é que eu ponho a minha para sair à rua. Já a tua, fazia com que não pudesse ir de casa. E assim perdeu a oportunidade de viver um dream. Foda-se. Ganda troll. Para quem não sabe, um dos dreams do Eddie era ser jogador profissional de futebol. Um dos seus outros dreams era o rap. E olhem, ele hoje está aqui, mas como ele não curte correr atrás de nada, deixou de correr atrás da bola para correr à frente. Da Bobby. Ele anda todo trocado. Infrigiu dois artigos do Código Penal. Mas esperem só mais um bocado. Artigo 104. Um homem que faz assalto e acaba alismado. Já outro crime. O Eddie nunca foi julgado nem responsabilizado. Um pai que abandona a cria e deixa o seu lar abandonado. Mas já, já, já. Caguei por essa dica. O que me irrita, o que me irrita é tu dizeres que Eddie é diferente. Boy, tu explica-me só porquê. Porquê é que dizes que Eddie é diferente, mas no cartaz é que diz Eddie frente o LC. Percebeste? Eddie frente o LC. Então se... Então se Eddie frente o LC, mas a punch é tua, tiramos uma pique para a net e Eddie postas, é que tu dizes que é diferente, mas falas da dama dos outros, és igual a todos. Eu estou-se falar na tua. Eddie gosta, tu dizes, é diferente. Já lá na presa só diziam, hoje é de costas. Mas calma, mas calma, Eddie é diferente. Ele está a fazer o legado em battle rap, só batalha com grandes nomes, boy, no cap, mas no meio disto tudo vais ser hipócrita e dizer que eu sou whack. Previsível. Mas eu ouvi dizer numa entrevista com o Sul e que hoje em dia só batalhavas com quem tivesse ao teu nível. Disseste ao Flep, conseguias ver quem era ou não o rap perfeito, que escolhias o melhor prato do menu, sem olhar para o preço ou endereço. Já eu, quer ver o meu nome replicar, tipo que abusei no reverb, então vi batalhar contigo para provar que eu estou nesse patamar e quanto ao pussy do reverse. Boy, sai da net e para de chorar, mas não me traz bife, boy, eu sou o Ross Beef, tu para mim não tens paladar. Já tu... Fala com ele, fala com ele. Não basta, não basta. Não basta. Já tu... Em battle, vi-te a perder com o Sully. Vi-te a perder com o Sully. Ganhaste ao Sádico por ter branca. Perdeste com o Wilson. Ganhaste ao Flep por ter branca. Perdeste com o Abismal e o Burns. Então hoje vais... Nah, ao contrário de ti, nunca me vão ver entre barras por ter branca. Mas calma, porque o Eddie teve preço, mas toda a gente sabe que o Eddie não dá na branca, exceto agora. Ele arranjou uma dama e toda a gente sabe que o Eddie dá na branca, cortando a língua por... Calma, porque o Eddie teve preço, mas toda a gente sabe que o Eddie não dá na branca, exceto agora. Ele arranjou uma dama e toda a gente sabe que o Eddie dá na branca, cortando a língua portuguesa, que só tem pena que ela não se chame flor bela, porque o Eddie... A flor bela espanca! Percebeste? Língua portuguesa, flor bela espanca. E ainda vos digo mais, sinto-me com bateria, é que olhando para o Eddie é fácil perceber que ele na dama bateria e ela, coitada, sem ter força para dar troco com os mola, é que se pensarmos com o Eddie lhe bateria, também é fácil pensar com o Eddie viola. E assim vais de novo, e assim vais de novo, preço estúpido, e assim vais de novo, preço estúpido, isto sim é serviço público, é que se o Eddie lhe bateria e viola parabéns, tens aí a tua verdadeira casa de músico. Tens aí a tua verdadeira casa de músico. E é aqui que o Eddie fica fudido. Foda-se, como é que ele sabe? Ele não podia ter sabido. Bom, entende, tu tem um preço, até o Bernardo, mesmo por amor à camisola, foi vendido, mas tu queres que eu te dê umas luces? Então tu pensa comigo, como é que não querias que te traísse, se até Jesus Cristo foi traído pelo seu melhor amigo? E o Eddie? E o Eddie? Nah, estás a usar a minha tática de usar a criatividade para criar atividade? Mas people, é só tangas, é engodo. Não, esquece-pi, é como se diz aqui, onde há fumo, há fumo. Onde há fumo, há fumo. A menos que a Béra seja contra o Guga, porque aí onde houver fumo, há roubo. A Béra seja contra o Guga, que aí onde houver fumo, há fumo. A Béra seja contra o Guga. A Béra seja contra o Guga. A Béra seja contra o Guga. Vamos lá. Ouves contar a história do El C? Vou-vos contar a história do LC, um rapper que cresceu no campo para dar mimos nas burras O passatempo de ela à noite era olhar para o céu Ele até já sabia de corte ou do ciclo das luas Ficava à volta da fogueira e ria das piadas da cidade Até parece que nós aqui não rimos das tuas Do tipo, o Alentejano é uma equação que não dá para pôr no gráfico Ele diz, pôr no gráfico? Que longe, isso não é o filme das mulas? O rap chegou tarde à aldeia dele Quase duas da manhã, para ir cinco para as duas 17 de novembro do ano 2012, o álbum do grande N.J.A. e o Filho das Ruas Não foi uma punchline? Mas foi verdade Não foi uma punchline, eu sei, mas eu sei que também vocês não perceberam a ironia Mas eu explico O primeiro rap para tocar na rádio do LC veio da LS Linha de Sintra N.J.A. começou a cantar aos 10 LC só conheceu quando ele já tinha 30 LC ficou logo fã Fones nos ouvidos A consumir o Filho das Ruas de quinta a quinta Mas ouvir um rapper fete Não fez dele um rapper fete Mas ele já sente um rapper fete É só pena que ele não sinta a sinta LC Não me leves a mal Essa mania como eu falo É que eu também sou fã do N.J.A. Eu só não acho normal a forma como perdeste essa barriga colossal LC responde logo Está a brincar com quem? Eu agora sou magro Estico as pernas e levo já um bico na tromba Mas eu quando tinha ganho da barriga Lá no Alentejo Elas todas faziam um bico à sombra Eu sei que tu sabes que o amor é uma merda Então vai para merda com a porra da tua cantiga Com tanta sombra boa cá no Alentejo Qual é a burra que quer fazer um bico à sombra da tua barriga? Só não digas que é a Sofia Porque senão és um grande mentiroso Eu conheço que ele conhece E dizem que essa chebra não fode Eu acho que estás a confundir bico à sombra com o botão de rosas Porque ela agora só posta aquela música Eu para merda não volto Mas agora a sério Vai para merda LC Qual que é merda LC Tu és tão estranho Posso dizer Sai da TRT Estás na correria Eu estou no atletismo queniano Punchline Sais daqui com traumatismo ucraniano O filho é da Putin Isso é guerra, ok Se o assunto é guerra Não importa qual é o adversário Nem qual é o campo Se diz que eu mato qualquer um É porque eu mato qualquer um Qual é o espanto? Ouvi dizer que os teus manos dão facadas Chin Nas costas Chin Qual é o espanto? Faça um pulante na tua zona Meus niggas todos com a cabeça fora do carro Tipo Qual é o mam? Eu sou... Oi 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 Eu sei que tu sabes qual é o mambo Mas um dos teus amigos da tua zona Vemos chibar merdas sobre ti Será que tu sabes qual é o cancro Ou será que o cancro és tu LC? Porquê se querem vingar de ti na tua cru LC? Ouvi dizer Cuidado que a vingança é um prato frio e cru LC Então não faças esta cara de dalma Tá maltratado Quando na verdade tu é que sempre foste o cru LC Com o teu bebê e com a tua baby boo LC Até levantaste as mãos para ela pronto pro do LC Mas quando a família dela vê com a caçadeira na mão Tu fugiste com o rabo dentro do cu LC Depois... Depois vieste aqui dizer que ela não vale nada E ela dizeste que ela não vale nada E tu LC? Achas que na relação vale tudo? Tipo UFC És um mufino Olhem com essa cara sofrida Ele diz que está na correria e que ninguém lhe para a corrida Com uma caçadeira apontada Normal que ninguém lhe para a corrida És uma ave rara Uma tara perdida Mas quando a família da tua ex veio com a caçadeira Pronto para limpar a tua vida Onde é que estava o tal Luís Carrasco Corajoso que teve colhões para vir aqui Com para bullying Com racismo Mesmo na cara de um nigga Ou será que esse LC com atitude É só na hora das battles Aqui tens bolas de King Kong Na vida real Bolas de guelas Aqui vais começar Aqui vais começar a piar baixo Porque a verdade está a chegar à tona És revoltado Porque cresces na casa de banho da escola Apanhar-te a pona Se fostes... Aqui vais começar a piar baixo Porque a verdade está a chegar à tona És revoltado Porque cresces na casa de banho da escola Apanhar-te a pona Se fostes mulher Eras bitch Estavas sempre a levar na... Não, não Se fostes mulher A mãe do teu filho Não trocava por uma sapatona Verdade ou não? Verdade ou não? Como é que eu sei? Elas não fazem nada às caladas Fui ao Facebook delas Fotos com beijinhos nas planadas Eu não sei Elas não fazem nada às caladas Fui ao Facebook dela Fotos com beijinhos nas planadas Eu não sei o que é que é pior Se trocar por uma gaja Ou ser mandado para as touradas Como é que eu sei? Elas não fazem nada às caladas Fui ao Facebook dela Fotos com beijinhos às planadas Nas planadas Eu não sei o que é que é pior Se trocar por uma gaja Ou ser mandado para as touradas Eu só sei que esse barbeiro tem alguém comum com a tua ex O quê? As tesouradas Tá lá? Ó sádico Rimar com o Eddie é fácil Tu queres ver? E o people? Lá vai ele copiar o homem. Canalha. Não. Eu é que o posso fazer, visto que há séculos vocês dizem que eu copio batalha após batalha. Eu estou para alimentar o ódio. Eu vou só subir ao pódio, levar daqui o ouro para ver como o Edi se espalha, desafoga as mágoas na droga, hoje não há prata, tombas na corrida, vai para ti e não há medalha. Percebeste? Pódio, ouro, prata, corrida, medalha. Rimar assim é fácil. É só dizer que és o melhor rapper da Tuga? E vi para as barrels, a pusta à guita, disseste que o braço do cota do Wilson era Leopard. Bom, esse esquema tá gato e irrita quanto à tua dama? Não sei que tipo de felina ela é, mas eu só sei que me chita. Percebeste? Leopard, gato, felina, chita. Rimar como o Edi a sugerir uma edição da Liga em própria casa. Ironia. Querias te colar à Liga, poder entrar nessa via. Mas a Liga nunca quis essa aliança por causa da tua pulseira, só te disse talvez um dia vinhas tomar o Rap Game da Salto, mas quem diria? Rap Tuga hoje em dia não é orivezaria. Percebeste? Colar, aliança, pulseira, assalto, orivezaria? Mas tenham calma, meus manos. É que se acham que o Edi não cumpre promessas? Desengane-se, meus manos. Ele vinha tomar o Rap Game da Salto, meus manos, e só olhámos para o seu resisto criminal, acreditamos. Tu disseste? Tu disseste que vinhas a smoking com smoking, tipo que isto era uma gala. E eu até podia trazer rimas de tirar o chapéu, que tu ias pensar que esta battle só seria boa à tua pala. Percebeste? Chapéu, pala. Como tu dizes? Como tu dizes? É muita caneta. Tinta mole em tela dura. Então hoje vais lá com tanta direita até ficar todo partido e gritás Chega Ventura! Hoje começa a tua queda. Percebeste? Direito, partido, chega, ventura. Ué, para com esta merda! Andas a ludibriar o público e o público. Meu Rap, hoje vem púlido, o teu pluído. Queres ser cap, mas só as crianças te curtem capitão. E eu fico fedido. Tudo o que eu digo é arte de dizer. Seus cúpidos, seus estúpidos, és fake. É que tu dizes ser único, mas és uma cópia barata do stage. Mas calma. Silêncio, silêncio. Mas calma. Ele não copia. O seu estilo é que... Mas calma. Ele não copia. O seu estilo é que... É um estilo é que... É um estilo é que... Chilbeneco. Disseste ao sul e que entre vocês havia muros, Donald Trump. Então... Turn back. Ouvi um zuzu que me ganhavas fácil, boy, na equina e em track. Pensaste que era fácil caíste na teia. Hoje não apanhas com Donald Trump, apanhares com Donald Trap, boy. É que é fácil, bro. É fácil, bro. É fácil fazer... É fácil ser... É fácil ser quem tu és, mas tu nunca serás quem eu sou. Eu venho do Alentejo e tu para bateres? Nunca vais ter que soar metade do que eu sou. E quanto ao flow? É fácil fazer como tu... É fácil soar como tu soas. Difícil é que tu soares como eu sou, boy. Por isso fui eu que te vi matar. Entretanto, se está quase no fim, mas... Entretanto vão ouvir mais umas punches. Por enquanto, porque no terceiro round, vamos ouvir aqui o queixa-lota queixar-se tanto. Percebeste? Queixa-alote queixar-se tanto. É que tu só choras. É que tu só choras. E eu, sinceramente, acho que toda a gente já te criticou, ouvi dizer que o teu tempo está caro e qualquer dia vês as horas no tiçou. Pera, pera, pera. Horas, tempo? Abismal! Sabes porque é que o Eddie diz time no final de cada round? Não? Mas eu te explico, brada. É que ele em rounds passa tanto tempo combinado, sinceramente, nunca ninguém sabe quando é que acaba. Então eu neste evento estendo o tempo e tu vais ouvir tudo, meu mano. Vais ser tão bombardeado, vais sentir na pele do verdadeiro refugiado ucraniano. E podes vir sozinho ou em Alcateia? Vai matar-te e aos teus lobos porque aqui eu sou putinho e arrebento com vocês todos. É que para mim, é que para mim, vitórias do Eddie é só contra sádicos e flaps. E é só pela razão que fizeram lembrar batalhas do Kenny. Nenhum deles trouxe três rounds completos. Mas tu achas-te bom. Dizes que és um preto a brincar com a língua lusa. Marisa. Engraçado. Então hoje vais ouvir paz, paz. No pé ou no pernil? Nah. No costado. Vais ficar a rimar tão direito, aí sim vão todos acreditar que és do fado. Está fechado. aqui. No pé ou no pernil? Na pra lá. músicas, ouvir as minhas battles. Pensas, já me conheces? Nunca da vi. É pena tanto tempo de busca para hoje teres mais uma luta perdida porque nesse round eu trouxe-te uma pergunta à medida. Tu sabes o quê? Não, não, desculpa, enganei-me, enganei-me. Nesse round eu trouxe outra pergunta à medida. É de ser verdade ou não que a tua mãezinha, Sónia, disse que eu era bonito na tua cara, brada? Não, não, responde. Saquid, verdade ou não que a tua mãezinha, Sónia, disse que eu era bonito na tua cara, brada? E o que é que tu fizeste? O mesmo já tinhas feito quando te apontaram a tal caçadeira na tua cara? Nada. Depois... Depois vieste aqui imitar a minha dica do sabes o que é te apontar em uma caçadeira? Mas faltou-te aquele meu flow e o motivo. E já agora também faltou-te ser homem para explicares qual foi o motivo. Falas muito, molhas pouco conclusivo. A dama deixou-lhe um mentiroso, virou um mentiroso, compulsivo. Tu disseste, trocaste o amor da tua vida para dar amor à tua cria. Achas que isso foi poesia? Mas a ironia é que foi o amor da tua vida que trocou-te por uma fantasia. Isso é que foi poesia. Tocas sempre na mesma tecla, tipo que és um autista. Antes que eu te ponha uma cruz na testa, tipo um exorcista, volta para a tua aldeia. Sozinho pega numa cruz e ora, chama o nome de Zuz e implora. Mas homens como tu, se és Zuz e ignora. Sim, homens como tu, que utilizam o tribunal para tentar roubar a cria na sua prognitora. Que tipo de homem és tu? Que maldade tens no coração? Mas já que estás armado em puça e chora. É só problemas por causa da cria que o LCET já diz, foda-se, porquê que eu não cuspe fora? Já agora... Não, 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 não. Já agora sabem qual foi o argumento utilizado pelo LCET no tribunal para tentar roubar a cria na sua prognitora? Ele disse ao juiz que a dama em plena madrugada dava ao lado do Baby Times. Normal que a dama seja uma drogada. Perdeu anos da sua vida ao lado do Crazy Lines. LC, ouvi dizer que ela é uma storytela. Conta uma história por cada linha. Pensavas que ela era uma floribela? Ainda acreditas nas histórias da caruchinha? Mas o lado negativo dessa história, LC, é que no universo feminino já não tens fãs. Mas há um lado positivo nessa história, LC. Quando arranjais uma namorada, o pequeno Rubens já pode engabar-se na escola que tem três mães. não, mas está-se bem, o seu assunto é mãe. Você vê que ela tem duas no currículo. Você vê duas no currículo. Já agora sabem qual é a música preferida do pequeno Rubens também, do NGA com o T-Rex. Eu tenho duas no cubico. De quem é a culpa? Não sei. Só sei que nesse caso a culpa não morre solteira. Então como é que morre a culpa? Sem pais. Quanto ao que o pai vejo o Rubens sem medo. A mãe num ano só vê o Rubens Dias. Foda-se. Mas que bela dupla de centrais. Espera. Mudando de assunto, LC, verdade ou não que a tua mãe disse que eu era bonito na tua cara, brada? Imagina um destes dias chegares em tua casa, brada? Me encontraste sentado no sofá da tua sala, brada? Duas pernas esticadas pausadas em cima da mesa, minha gãs acesa, com mano na mão a fazer zapping naquela televisão antiga com o par de trás tipo a tua cabeça. com o par de trás tipo a tua cabeça. Silêncio, silêncio. Já estou a imaginar o RC todo fulido. O que é que estás aqui a fazer? Só podes estar a gozar. Eu levanto devagarinho vou para trás dele não é o que estás a pensar. Eu levanto devagarinho vou para trás dele não é o que estás a pensar vim te ensinar a rimar. Lição número um para de rimar com verbos. Não podes rimar ar com ar. LC responde como é que estás a dizer que eu estou a rimar a rimar com ar? Tu próprio acabaste de rimar a rimar com ar. LC, eu mesmo a rimar com ar há sempre um duplo sentido atrás do meu traço. e mesmo que não estivesse quem manda aqui? Eu. Então faz o que eu digo não faz o que eu faço. LC Eu sou um gás sério LC, eu sou um gás sério que às vezes faz de palhaço. Eu sou um gás sério que às vezes faz de palhaço. Então agora sério perguntei ao LC quando é que faz por que não faz uma linha feta? Ele diz porque falta o compasso. Eu e o LC na sala falar sobre rimar com ar a mãezinha dela só olha no quarto a se preparar não mentira beijinho para a tia mas se eu não mentira brincadeira beijinho para a tia mas se eu fosse mais velho ou se ela fosse mais eu sou simpático e tinha que dar um simpatia eu digo ao LC deixa eu só ir no quarto rápido tipo Sonic vamos fazer tanto barulho vais ficar com sonhas agora são a parte vou mandar um recado para a Sony mandem-me já um contato se não vou assinar com a Sony tu vieste aqui mostrar que evoluíste mas para chegares ao meu nível tens que evoluir mais de uma etapa LC senão achas que é sempre o meu dog tipo da pata LC eu sou smoking bar se tu és não na garganta saliva na ganza uma gravata LC tu nunca achas chegar a ouro no máximo vais dar na prata LC tu és parecido com o Ant uma imitação barata LC pesado como o Z mas a tua rima não ata nem desata LC tu nunca achas ser um J há muito peso nessa KLC és o Eddie Ventura da Wish o sádico do tempo do B.I.P. és o Wilson D. do K.P. FC você está apontado silêncio família silêncio 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 faz sobre mim faz sobre mim vieste falar da mãe do meu filho foda-se broda sai sabes porque é que eu a pus em tribunal uma coisa que tu não sabes chama-se ser pai agora vamos ao round passaste horas dias a ver as minhas barrels ou a ouvir as minhas músicas pensas mesmo que já me conheces boi boi nunca da vida é que se tu achas que já me conheces boi tu corrijamente é como é que és o melhor rapper da Tuga se nem o Tuga tu falas corretamente boi é nunca da vida conheço português até que a mãe andava às voltas no caixão até ser má quis que eu lhe pusesse um ponto final na carreira e começou a escrever com pontuação então eu hoje eu ponho um ponto final é que se tu queres saber de um ponto fulcral eu hoje vou-te pôr o dedo na frida até isso virar um ponto vital e como é que o Eddie quer acertar silêncio silêncio e como é que o Eddie quer acertar em pontos vitais se nem no meio acerta e só vos digo ainda bem que hoje não vê o se trata se não os rounds meia hora certa e não é vital isto eu hoje vou-te ganhar e deixar o mam mais claro que água tipo que é vital é que tu sabes o que é é que tu sabes o que é eu vi do Alentejo eu vi do Alentejo e não te mei mas tenho que me preocupar mais que a tua claque sabes o que é tu viste de 3 em 3 meses da Suíça à Tuga e a tua cota só rezar para que tu apanhes o avião do Chape sabes o que é tu chegaste aqui tu chegaste aqui e hoje pegar-te esmifrar-te e enrolar-te tipo onça vou-te deixar todo salpicado tipo onça pensavas tinhas wave para me ganhar mas tu és mais tipo onça queres boleia para a Suíça então apanho o jato e a da Marília Mendonça é que tu sabes o que agora real talk é que tu sabes o que eu vei-te entrar num cypher com um Alentejo e animais dois manos sabes o que se és morto no fit cagares no bit mas pegares na letra e lançares um som no dia dos teus anos sabes o que é vê-te a bolir a vinte e o puto do Alentejo tem que bolir a mais de cem mas tu respeitaste o producer os MCs o clayboy tu não respeitas ninguém boy tu não respeitas o game esse teu discurso imunda é que se tu foste morto no fit como é que tens coragem de dizer que és o melhor rapper da tuga então é hoje vir teu reira vais levar prémio do Puskas é que em faixa captaram-te a carreira Dewey virou Ive Lucas percebeste? faixa caputar a carreira Ive Lucas e conta aquela dica do black and yellow black and yellow não foste tu que trataste a escrita vi-te a ser humilde deste propes aos teus mas tu trazes punches que não são tuas foda-se por amor de deus no game estás-te a dar para nazi mesmo preto vi-te a dar para nazi não é por creres mataste os deus nah é que se a panja não era tua eu vi-te a dar para Hitler ficaste com louros que não são teus mas vocês dizem que eu sou podre que comigo afasquia só desce já me deram love que estava no topo mas a vida é um verdadeiro sobe e desce dizem que só rindo por cunhas fuck that andas calar o prédio sozinho me sinto no cunho do Everest chamam-me erva da ninha mas esqueceram-se que em vez de te cortar e regarem toda a erva cresce já a ti já a ti eu até te curto mas hoje vou ter que virar teu enemy queres ser um bom player neste game mas estás ultrapassado mister ram a d disseste me ensinavas a rimar disseste me ensinavas a rimar tipo que as abriu uma academy mas quando vi com tanto bife percebi que esses rappers só andas a da cab e a da gada é me mas espera a sério que fizeste uma disser love song com autotune isso é falta de skill então eu hoje vou ter que passar um auto-mute é que aquilo estava tão podre que a única plugin que devia ter usado era só um auto-mute é que depois de eu ouvir aquela shit bro não sei se tu és bom ou fraco e como quando eu vou ao estúdio e digo ao meu producer o chiller para quem curte merda estava ali um belo prato mas tu queres ser um bom player então hoje vais morrer num encontro tipo que eu tenho feia ao lado mas como tu não passas de um bom adep hoje vou-te ver morrer como o very light é alvo ao lado é que aquilo estava tão podre é que aquilo estava tão podre que não te safavas nem com o teu bando melodias em bife estamos a ver o Eddie Panko o player responde vamos ver o Eddie Branco é que tu queres ser um player titular já eu só queres ser titular no banco ou seja conguitas e é melhor acabar antes que aqui o conguitse passe sim queres ser um bom player queres ser um bom player então tu checa o passe aqui anda de BM na Suíça o Eddie compra passe eu sim venha a smoke queres ser um bom player aqui andas BM na Suíça o Eddie compra passa eu sim venha a smoking com smoking matar-te com classe então apresento-vos o cadáver de Lausanne com uma dama que mais parece que vem de Langstrass conheces Langstrass? para quem não sabe Langstrass é a rua das beijas na Suíça Langstrass é que ela no varão gira toda gira e eu sento-me enquanto ela se despe e sinceramente eu estou a ficar tão skin que nem falo de roupas mas sei que vou experimentar aquele S a ambos passam um check a ela com money a ti vais pensar que é chess acertou-te no chess e para quem diz que eu perdi é na boa trata de chegar à final do torneio e aí sim fazemos a rematch é que isto é só uma amostra é que isto é só uma amostra para quem dizia que eu não estava ready então alentejo meu alentejo meu obrigado viemos fazer o enterro do Eddie e aí temos aqui a prenda da green swallow para os artistas aqui tem está suave é isso smoking bars o que é que achaste esta batalha Eddie Ventura versus LC foi uma grande batalha fiquei bastante surpreendido silencio silencio fiquei bastante surpreendido o Eddie Ventura sempre foi muito forte acho que esta foi a melhor batalha que eu já vi do LC eu vou dar a vitória ao Eddie Ventura 3-0 vou explicar porquê o LC teve uma grande dica na primeira ronda que é a cena do Jason no segundo round fez os trocadilhos de orivezaria e fez ali uma fez ali várias multisilábicas com grandes pens lines e aqui na terceira ronda também esteve muito bem mas o Eddie Ventura na primeira batalha na primeira ronda desculpa deu três grandes dicas deu a dica dos calduces na casa de banho a dica do LCD e tipo eu estava a pensar que o JTR estava com o LC ele aparece e dá a dica para o LC foi bem engraçado eu curti Boé na segunda e depois ele também na primeira ronda falou do segundo round que o LC teve com o Guga ele esteve muito bem depois na segunda ronda o Eddie fez aqueles trocadilhos do campo e da aldeia esteve muito engraçado e gostei especialmente do terceiro round do Eddie Ventura porque o gajo pegou tipo nos ataques pessoais o gajo esteve baida bem esteve baida engraçado agora há ali para 5 ou 6 dicas que eu gostei bastante e já foi uma grande batalha o LC sim senhora grande evolução mas tenho dado a vitória ao Eddie isto aqui é um 3-0 mas o LC fez muitos rematos perigosos à baliza estás a ver? estou a perceber a dica primeiro ponto de palco para o LC quero ouvir barulho família é isso mesmo Nepe o que é que tens a dizer sobre esta batalha? grande momento esse grande momento esse em primeiro lugar é mano eu honestamente pá eu não vou pela dica do nameless no ponto do 3-0 mano para mim se tivesse que ficar em termos de pontos de battle era um 3-2 mano para mim para mim é 3-2 mano dois empates e um a desempate à merda para mim eu vou dar a vitória ao Eddie mas mano posso dizer aqui mesmo do fundo do coração essa foi a melhor performance que o LC teve até agora da Maria teve muito foda e é merdas assim mano e é merdas assim que as vezes os grandes desafios estás a ver? servem para estas coisas mano e é ele que aprenda com esta battle mano e que continua a trazer estas performances porque mano para ser assim vale a pena mano estás a ver? se for para perder ao menos que sejam um grande mano o gajo esteve bem mano sinceramente barulho para mim é barulho é isso e é que mais o que é que achaste desta batalha? pá antes de mais nada big up aos dois grande batalha os dois tiveram um bué bem consistentes o Eddie deu ali aquela dica da televisão antiga dos águias pá e foi a reação do público ele teve bué da reação do público mas o DT-o muito bem mas vai para ali terceiro ponto vai para o Eddie é isso você precisa de uma cena eu especialmente eu acho eu curti bué da cena que o LC trouxe bué mesmo sinceramente eu estava a esperar que ele viesse mais forte mas não tão forte como ele teve hoje quem quiser achar que o LC ganhou está na vossa livre vontade acho que cada um tem a sua opinião está a ver? em termos de técnica descrita não há níveis que comparar aquilo que o LC fez com aquilo que eu faço em termos de técnica descrita mas em termos do que é que é uma batalha e trazer conteúdo para o público há muito público vai se identificar com o conteúdo dele e ele teve bué da força nesse sentido acho que ele tem acho que ele tem para a nossa família para a nossa família não há condições não há condições não há condições que ele tem que ele teve ah